O SAMU de Nova Trento realizou um procedimento médico delicado para garantir a vida de uma recém-nascida. A criança que nasceu prematura precisou ser encaminhada rapidamente até o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. Foi necessário realizar um procedimento no cordão umbilical para garantir a transferência de um hospital para o outro e estabilizar o nascimento prematuro. O frio e a chuva ainda dificultaram o atendimento. Laura nasceu com 1,8 kg, 45 cm e apenas 30 semanas. O bebê segue na unidade de terapia intensiva no Hospital Infantil e passa bem.